Fala, galera! Vida Pura! Tudo bem com vocês? Passando aqui para divulgar a nossa plataforma 180 Graus Vida Sem Pornografia, a maior plataforma de aconselhamento bíblico online do Brasil para viciados em pornografia. Como é que funciona? Bom, como muitas pessoas não têm acesso às bases missionárias do Vida Pura, e nós recebemos pedidos de ajuda de todo o Brasil e de vários países do mundo, o que o Vida Pura resolveu fazer? Montou uma plataforma e na plataforma colocou todo o seu conteúdo de aconselhamento bíblico. Como é que funciona? Quando você acessa a plataforma, você recebe os nossos seis e-books. São seis e-books que o Vida Pura já lançou. Você recebe todos. Da Pornografia para a Luz, Devocional Primeiro Trimestre, Devocional Segundo Trimestre, Jesus Homem Semelhante a Nós, Até Ser Dia Perfeito, e Pornografia Destruição Silenciosa. E você não recebe só os e-books. Você recebe também as videoaulas. Por quê? Porque na base missionária, nós temos as aulas referente a este material. Como você não pode participar presencialmente, você pode acessar a plataforma, ter todo o conteúdo nos e-books e as videoaulas. Então, por exemplo, você vai acessar a plataforma e vai ter as videoaulas dos devocionais. Os nossos devocionais têm duração de seis meses. Então você vai ter conteúdo de estudo durante seis meses. A mesma aula que nós damos na base missionária, nós damos através da videoaula em cada tópico dos devocionais. E isso é bom demais. Você não pode ficar de fora dessa. Ok? Por que esses seis livros? Porque nós entendemos que estes seis livros, eles compõem um todo, uma ideia formada para que as pessoas possam andar em liberdade. Então o que acontece? Você recebe o livro da pornografia para a luz. Ali tem toda a explicação através da neurociência e através da teologia dos males que a pornografia causa no seu cérebro. Você vai ser direcionado aos devocionais, que são seis meses de estudo bíblico, para que você possa fazer o processo de renovação da sua mente, que é o grande pilar do Ministério Vida Pura. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós acreditamos que para um viciado em pornografia andar em liberdade, ele precisa de uma renovação da mente. E aí os devocionais vêm com força para fazer esse trabalho, com videoaulas, com videoaulas. Dentro desse pacote, nós temos o Jesus homem semelhante a nós, para que você possa entender melhor a humanidade de Cristo e ver como ele é a solução real para os nossos problemas. E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo, nós vamos estudar a humanidade de Cristo e mostrar isso de forma fantástica, como isso faz parte do seu processo. Até Ser Dia Perfeito, que é um livro de devocionais, de reflexões. Os devocionais são atividades. O Até Ser Dia Perfeito são reflexões, para que isso também sirva no processo de renovação da sua mente, para que você possa usar ele ao longo do seu dia. E o Pornografia e a Destruição Silenciosa, o nome já diz tudo, é um livro de conscientização, para que você possa formar uma opinião fechada sobre o assunto e ainda consiga ajudar outras pessoas nesse processo. Deus faz em nós e através de nós. E a plataforma do Ministério Vida Pura veio para mudar o patamar de aconselhamento bíblico para viciados em pornografia no Brasil. Detalhe, você paga uma vez e o conteúdo é seu para o resto da vida. Porque nós entendemos que a luta contra o pecado sexual não é uma luta instantânea, é um processo e nós andamos em liberdade através do processo de santificação. Por isso, quando você começa, você pode demorar meses, pode demorar anos, pode demorar dias. Só que, lá na frente, o dia mau pode bater na sua porta. E se porventura você tiver uma queda e uma recaída, você tem todo o material que você pode estudar novamente. Isso é fantástico! Então não perde mais tempo, clica aí no botão aqui embaixo, adquira agora o acesso à plataforma 180 graus vida sem pornografia e venha trilhar o caminho da liberdade junto com a gente do Ministério Vida Pura. Conte conosco, nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade.